Oi galera, bom, essas vão ser as skins que vão chegar agora, tá, em junho, tá, são as skins de noiva que vão chegar Primeira parte vai ser a Zagi, Rinko e Sakura, depois vai ter a Emily também Eu tenho da Azuka, eu tenho da Kirara, deixa eu ver de quem mais Da Ryo eu tenho também, que é essa daqui, ó Tem o da Rin, que é essa daqui Bom, vai chegar da Aina e da Saka que eu vou adquirir também Bom, os atributos dessas skins são esses daqui, ó, vou mostrar pra vocês Então as skins são ótimas, galera Ó, elas dão ataque e defesa, tá 128 de ataque, 264 de defesa, é bom Então vale a pena, tá, se vocês logarem durante os 7 dias de login Vocês vão adquirir um voucher que vão poder tá pegando uma das skins de noivas, tá Isso é muito bom Provavelmente eu vou pegar das que eu não tenho Que é ou a Sakura Ou a Sakura As outras não tem ainda Ou da Uboro, né Então não percam Essa chance, tá, de logarem Todos os dias É só bater o login Ah, tô sem tempo, tá, só bate o login Logo e depois sai Só pra você não perder Essa oportunidade de adquirir esse voucher No ano passado a gente ganhou muitos vouchers de skins No primeiro ano do jogo Ganhamos bastante vouchers também Esse ano tá um pouco mais fraco Só que eu espero que no aniversário Eles deem mais coisas pra gente Porque essa skin aqui, ó Que eu tenho Ó Essa skin aqui, ó Da Rinco Essa daqui Eu peguei ela no voucher No primeiro ano do jogo No voucher Essa skin aqui é épica Peguei no voucher Primeiro ano do jogo E essa skin aqui, ó Eu também peguei no voucher E ela é de Golden Pass, galera Ela só dá pra pegar ela com dinheiro de verdade Mas eu peguei no voucher do segundo ano Então todos os anos eles dão vouchers, tá Então eu adquiri pelo voucher Tá, então Esse ano eles estão um pouco mais fracos Só que eu espero que no aniversário Eles surpreendam a gente Com mais recompensas Porque o jogo Ele tem atualmente Uns 300 skins, ó 359 skins Atualmente Então Dar voucher pra gente pegar uma skin ou outra É bem válido, galera Porque eu Eu Agora que eu jogo faz tempo Tenho só 127 skins O jogo tem 359 Então eu espero que eles deem Mais vouchers pra gente Porque é muita skin, galera Muita skin Tem que tá dando voucher pra gente, né Uma hora ou outra Bom, é isso Vídeozinho rápido Só pra mostrar pra vocês Os atributos das skins Tá Que vão chegar São skins espetaculares São skins incríveis Eu gosto bastante delas Tá Vai ter skin nova da Saika Da Aina E da terceira time anime Misteriosa Que não sei quem é Pode ser a Staroth Pode ser a Kurenai Pode ser a Felicia Pode ser a Shijuru Eu não sei quem pode ser Mas a gente vai ficar sabendo em breve Bom, gente É isso Até o próximo vídeo Tchau